O senhor conheceu ele hoje? O senhor conheceu o candidato do PSDB em Rio Preto? O senhor conheceu o candidato do PSDB em Rio Preto? O senhor conheceu o candidato do PSDB em Rio Preto? O senhor conheceu o candidato do PSDB em Rio Preto? O senhor conheceu o candidato do PSDB em Rio Preto? O senhor conheceu o candidato do PSDB em Rio Preto? O senhor conheceu o candidato do PSDB em Rio Preto? Sim, na verdade é uma retomada conjunta, não é só de governo. É do governo e da região e do legislativo também. Não há nenhuma razão que impeça o avanço dessa boa conversa, porque ela é útil, ela é boa. A nucleação de interesses facilita o diálogo com o governo e as deliberações também do governo. Portanto, ela simplifica, ela não dificulta. E por simplificar, terá o nosso apoio. Essa é uma decisão de ordem legislativa, municipalista e que antecipa terá o apoio do governo de São Paulo. Governador, sobre a questão das privatizações, foi anunciada privatizações, pelo menos o estudo de privatizações de algumas rodovias do interior e a gente está em tramitação também à questão do aeroporto aqui na região. Gostaria que o senhor atualizasse a situação para a gente. Vou reafirmar, a posição desse governo é um governo liberal, um governo pró-privado, mais privado e menos público. Isso é claro, isso é uma determinação do governo, foi com esse discurso que nós ganhamos a eleição e aqui nós cumprimos as nossas promessas. Nós temos 21 aeroportos que serão privatizados pelo governo de São Paulo, o aeroporto de Rio Preto é um deles. Nós já aumentamos substancialmente a ocupação desses aeroportos com o projeto São Paulo para Todos. Em maio do ano passado fizemos um acordo com as companhias aéreas brasileiras, pelo qual reduzimos de 25% para 12% o imposto sobre combustível de querosene, o que foi validado pela Assembleia Legislativa no mês de junho e a partir de 1º de julho começou a valer essa aplicação de um imposto que caiu de 25% para 12%. Como contrapartida, as companhias aéreas brasileiras tinham dois compromissos. Um, de aumentar o número de voos, no mínimo 450 voos semanais para São Paulo até 31 de dezembro de 2019. Terminamos em 31 de dezembro de 2019 com 706 novos voos semanais para São Paulo e não apenas para os aeroportos de Guarulhos, Viracopos e Congonhas, mas também os nossos aeroportos regionais. Resultado, subimos de 4 aeroportos operando regularmente para 16 aeroportos operando voos regulares da Azul, da TAM, da Gol e da Passaria. Agora temos aeroportos com slot, ou seja, com pousos e decolagens com maior valor agregado, o que vai nos permitir uma venda muito mais substantiva no processo de concessão que será anunciado ainda neste primeiro semestre. Portanto, não só o aeroporto de Rio Preto, como todos os demais 20 aeroportos regionais do estado de São Paulo serão concedidos ao setor privado. Não é competência de governo administrar aeroportos, é competência do setor privado. O que o governo deve fazer é regular a operação e o processo. Com isso, já estamos gerando mais empregos, mais oportunidades, mais renda para todos os municípios que, beneficiados por estes voos, estão recebendo turistas, carga, passageiros e negócios. Estradas, também vamos seguir dentro do programa de concessões das estradas. Acabamos de fazer a maior concessão rodoviária da história do país, não é da história de São Paulo, a Pipa. 12.200, 11.273 quilômetros, ligando Piracicaba a panorama. A maior concessão já feita na história do Brasil, com 15 bilhões de reais de investimentos privados, 1 bilhão e 100 milhões de ágio, 7.209% por valor de ágio, também o maior ágio já pago em Bolsa em toda a história do país. Todas as novas concessões, quero registrar, vão implicar, obrigatoriamente, primeiro, em carbono zero, respeito ao meio ambiente. As obras terão que ser feitas com carbono zero, com emissão zero, com uma demonstração clara de que São Paulo respeita os temas ambientais e respeita o Acordo de Paris. Segundo ponto, todas as novas concessões, inclusive as renovações, deverão ter valores de pedágio inferiores aos que são cobrados atualmente nas rodovias de São Paulo. Nós não vamos romper contratos, esse é um governo que não rompe contratos, porque ele quer ser respeitado por obedecer os marcos jurídicos, mas nas renovações e nas novas concessões os valores de pedágio vão cair. E vamos introduzir também novas modelagens de pedágio para as novas rodovias e as novas concessões. Quais são? Primeiro, o pedágio flexível, onde, por exemplo, em faixas horárias entre 10 da noite e 6 horas da manhã, o pedágio poderá ser reduzido em até 50% para facilitar o escoamento da produção, garantir melhor segurança e uma utilização mais racional das rodovias com um pedágio substancialmente inferior. A tarifa ponto a ponto, permitindo que o usuário, seja pelo lazer, por trabalho ou por transporte, ou seja, qual for a sua motivação, ele pague apenas pelo trecho percorrido e não pelo acesso à estrada. Alguém que entra numa estrada de 100 quilômetros, percorre 20 quilômetros, perfeito Edinho, ele só vai pagar pelos 20 quilômetros que percorreu e não por toda a estrada. E também o uso, a tarifa especial do uso constante. Moradores ou usuários constantes de rodovias também terão descontos de acordo com o volume do seu uso. Quem usa uma estrada 10 vezes por mês, 15, 20, 30 vezes por mês, vai pagar muito menos do que aquele que usa 1, 2, 3, 4 vezes por mês. Hoje há tecnologia disponível para isso, sensores e equipamentos, não é preciso nem estações de pedágio, apenas leitores de fibra ótica para que isso seja regulado. E tarifas também mais inferiores. Portanto, teremos uma nova vida no programa de concessão rodoviária em São Paulo. Governador, em relação à terceira faixa, à construção da terceira faixa na Washington Luiz e Rio Preto, o projeto parece que não anda, patina no governo. O que acontece? Não andou, agora vai andar. Eu respondo por hoje, não pelo passado. E sobre isso pode falar o secretário Marco Vinhota. Bom, o secretário João Otaviano teve recentemente com o prefeito Edinho Araújo, os parlamentares também acompanhando esse processo, em discussão com a concessionária. Dentro disso, a classe de serviço hoje da rodovia Washington Luiz está sendo analisada, levando em consideração o curso urbano também. Existem tratativas muito avançadas para poder ter nesse contrato atual da Washington Luiz um avanço na terceira faixa muito em breve. Estamos concluindo, acredito que no ano de 2020, esse processo. A modelagem deverá ser concluída esse ano, não havendo nenhuma interocorrência. Preciso sempre justificar algo que está fora do controle, evidentemente, do executivo. Quando você tem Ministério Público, quando você tem Tribunal de Justiça, ações populares, ou medidas ambientais ou circunstanciais que dificultam e retagam o processo, isso, evidentemente, deve ser considerado. Não havendo isso, a modelagem para essa terceira pista da Washington Luiz deverá estar pronta este ano e ela será feita com investimento privado também, não será investimento puro. Então, logo a modelagem esteja pronta, ela será apresentada e colocada em regime de concessão também. Mas o nosso objetivo é que essa modelagem seja concluída este ano para que a obra possa ser iniciada o ano que vem. Governador, por favor, no ano passado, muitas cidades da nossa região sofreram com epidemias de dengue, inclusive com muitas mortes. E este ano, quando começou, temos um mês e muitas cidades já tiveram explosão de casos, inclusive em Votoporanga com mais de mil casos. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente quais são as medidas do governo para combater a dengue e outras doenças causadas pelo exegente. Nós estamos, obrigado pela pergunta, eu vou compartilhar, obviamente, com o secretário de Saúde, Zé Henrique Guerno, mas apenas antecipando, o governo do estado de São Paulo já estabeleceu um programa definido para o combate à dengue, inclusive com apoio de comunicação, porque a dengue pode ser evitada pela população com algumas medidas preventivas de ação. Essa campanha é regionalizada, inclusive em respeito ao dinheiro público, ela não é colocada em áreas onde não apresentam risco, mas ela é direcionada a áreas onde potencialmente há risco. E as medidas preventivas serão anunciadas agora pelo secretário de Saúde, que está aqui ao meu lado, José Henrique Guerno. Guerno, se quiser, então, decidir o que ficar mais sócio. Bom dia. O grande problema da dengue é que não existe vacina para a preguiça. Então, com isso, nós temos que ter atitude da própria população e apoiar essas atitudes, que é justamente retirar as possibilidades de ninho, que eu vou chamar de ninho, para ficar didaticamente mais fácil, aonde as larvas se proliferam. E também dos mosquitos que voam. Esse é através de inseticidas e o famoso fumacê. Houve uma quebra na compra de sequência da compra do fumacê pelo governo federal. Isso já está regularizando e nós vamos usar um novo produto. Quanto à questão relacionada às larvas, aos ninhos, eu dependo muito da colaboração de vocês também. Gostaria que a imprensa tivesse um papel fundamental no sentido de que vocês entram na casa das pessoas, tanto quanto nós, nós através dos agentes de saúde e vocês através dos seus meios de comunicação. Então, estamos iniciando um surto de dengue. Nós temos um dengue circulando, que é o tipo 2. E o tipo 2 nunca circulou, circulou no ano passado e a sequência dele não é exatamente do ano civil. Então, ele ainda está prevalecendo até que a própria população adquira uma certa imunidade do vírus tipo 2. O tipo 1 já está imune, vamos dizer assim, que era o que estava acontecendo. Agora é o tipo 2. Então, o que vai mais? Esse ano teremos uma epidemia de dengue. Ele está abaixo dos volumes que nós obtivemos em janeiro do ano passado. Número de casos, mesmo em efeito epidêmico, entendeu? Então, estamos trabalhando no sentido de continuar abaixo do que foi o ano passado. Eu vou pedir ao secretário para complementar, já que essa é a última pergunta. Eu estarei ainda aqui em Rio Preto, portanto teremos oportunidade de nos reencontrar. Mas, didaticamente, para apresentar, sobretudo aqui, emissoras de rádio, emissoras de televisão, também os veículos de mídia impressa e digital, quais são os pontos básicos para identificação de sintomas, secretário? Quais são os pontos 1, 2, 3, para que a pessoa, diante desses sintomas, efetivamente, sem pavor, sem pânico, possa procurar uma unidade básica de saúde. Quais são esses aspectos? Exatamente. Então, além da prevenção, tem a questão do tratamento. E o tratamento são aqueles pacientes que, então, adquiriram, as pessoas que adquiriram a doença e viraram pacientes. Começa com dor nos olhos, no fundo dos olhos. É uma característica muito importante da dengue e febre e, obviamente, o cansaço, a letargia que as pessoas têm numa situação dessa. É aí que eles têm que procurar os serviços de atendimento. O que é feito? É feito principalmente as questões de hidratação, porque nessa situação o organismo perde muita água. Então, temos que repor isso e repor também e tratar também as questões de sintomas, febre e assim por diante. Então, essas são, basicamente, as questões relacionadas ao tratamento. E, para isso, o Estado também tem, nas suas unidades e nas unidades conveniadas, capacidade de atendimento para a situação que nós temos hoje. E, nas ações preventivas, secretário, um, dois e três, quais são aquelas mais importantes que as pessoas podem adotar nas suas casas, nas suas unidades habitacionais e também nos seus escritórios? Principalmente, agora voltando para a prevenção, o fato principal é a água parada. É onde a larva se prolifera e vira, então, o mosquito. Então, o que vai transmitir o vírus. Então, nesse sentido, a gente tem que tirar esse vetor. E esse vetor está, justamente, nas águas paradas das residências. Onde é isso? Pneu, piscina, poças d'água e daqueles terrenos baldios. Vasos. Vasos. Latas. Isso. Tudo que acumula água, que uma água não corrente, né? Ficou acumulada. E, nesse sentido, então, o que o agente de saúde faz? O agente de saúde vai lá e procura sanear essa situação dentro das residências. O que a imprensa deve fazer? Reforçar esse trabalho. Fazer com que as pessoas dêem importância para isso. Não feche a porta, que não deixe, permeia a entrada do agente de saúde da sua residência. Ninguém está fazendo nada que não seja em prol da própria população. Pessoal, muito obrigado. Nos veremos daqui a pouquinho. Obrigado. Isso aqui é? Isso aqui é? Isso aqui é?